Música Olá, Cúpula do Mercosul se reúne para discutir o ingresso do Equador e da Bolívia no Bloco Econômico. Política, governo avalia a aplicação da ficha limpa para funcionários do serviço público. E na reportagem de hoje vamos mostrar o trabalho de um artesão de 92 anos que usa elementos da natureza para a confecção de presépios. O Notícias Supreme está no ar. Música A presidente Dilma Rousseff recebe na próxima sexta-feira os presidentes Hugo Chávez da Venezuela, Cristina Kirchner da Argentina e José Mujica do Uruguai na Cúpula dos Chefes de Estado do Mercosul. O encontro vai discutir o ingresso do Equador e da Bolívia no Bloco Econômico Sul-Americano. Também na sexta-feira, o Brasil, que ocupou a presidência temporária do Mercosul nos últimos seis meses, transmitirá o comando para o Uruguai. Música Ficha limpa agora para funcionários públicos. O governo federal deve editar nos próximos dias o decreto que regulamenta impedimento para posse em cargos públicos para aqueles que forem condenados por abuso de poder econômico, desvios contra o sistema financeiro, entre outros critérios. A intenção do governo é evitar que interesses políticos ou particulares interfiram no andamento do serviço público brasileiro. Mais de 100 fotos que mostram Brasília em uma vista aérea estão reunidas em um livro e fazem o maior sucesso na internet. A repórter Manaira Lacerda traz mais informações. O Brasil está construindo mais uma grande cidade que antigamente foi sonho e hoje é realidade. Está ficando povoado todo o meu Brasil central. Brasília é uma cidade que tudo que Oscar Niemeyer, Lúcio Costa, Bulemax, Atos Bucão, tudo que esses caras fizeram, não foi só para ser visto do chão. Ele também é para ser visto do céu. E essa beleza, você vê um jardim de Bulemax do chão, é uma visão. Você vê um jardim de Bulemax do céu, é outra visão muito diferente. E você entende a genialidade dessas pessoas. A afirmação é do fotógrafo fluminense radicado na capital federal, Bento Viana. É ele quem assina o livro Brasília Vista do Céu. O trabalho foi encomendado pelo governador do Distrito Federal, Agnel Queiroz, para ser usado como cartão postal da cidade em suas viagens. Durante 21 dias, Viana trabalhou intensamente no projeto. Todas as imagens foram feitas de helicóptero, em uma maratona de voos que durou 50 horas no total. O catálogo, que está pronto desde julho, reúne 140 fotos, escolhidas entre as 18 mil que foram capturadas. O fotógrafo explica que muitos dos lugares retratados não são identificados, inclusive por pessoas que moram na cidade. Esse foi um dos grandes desafios, mostrar a Brasília de uma forma diferente. E as pessoas não veem porque não estão acostumadas a ver, porque o helicóptero te permite estar nos lugares que muitas vezes um avião não permite, ou um ultraleve, então o helicóptero pode parar em cima do lugar, você pode fotografar. E foi uma busca minha de mostrar uma cidade diferente, de mostrar uma cidade que ninguém conhece. Depois que o trabalho ficou pronto, Bento Viana publicou as fotos em seu blog na internet. Em menos de três meses, o post sobre Brasília Vista no Céu já tinha mais de 150 mil visualizações. O mesmo assunto no Facebook foi compartilhado por mais de 100 mil pessoas. Ele acredita que o trabalho resgata nas pessoas o amor à capital federal. É uma cidade que tem sua própria vida, que tem pessoas que adoram morar nessa cidade. E eu vi sempre nos comentários, que eu recebi muitos comentários de pessoas que viam as fotos e mandavam mensagens para mim. Sempre isso, resgatando esse amor pela cidade, como Brasília é lindo, que legal que você está mostrando isso, porque Brasília é uma cidade muito bonita, é uma cidade incrível. Então isso foi uma coisa legal, esse reflexo do que está sendo esse trabalho, de resgatar esse amor por Brasília. O livro não está à venda porque foi feito para distribuição institucional, mas o fotógrafo planeja lançar uma compilação das imagens para circuito comercial e ainda incluir no novo trabalho imagens aéreas que ele fez de Pirenópolis e da Chapada dos Veadeiros. Enquanto isso, você pode ver as fotos no site www.bentoviana.com. Será lançada nesta terça-feira, ao meio-dia, a campanha O Futuro Promete, Chegue Bem Lá. A iniciativa é promovida pela Associação Médica Brasileira e a Associação Brasileira de Cirurgiões Dentistas e busca mobilizar profissionais de saúde na divulgação de hábitos que contribuam para a qualidade de vida. A ação acontece no Espaço da Corte, no setor de Clubes Norte, e serão distribuídas cartilhas e outros materiais informativos. Para mais informações, é só ligar no número 8180 4044. Um grupo de pesquisadores da Universidade de Cambridge, no Reino Unido, desenvolveu uma nova técnica que consiste em utilizar o próprio sangue dos pacientes para criar células-tronco. E assim, os cientistas esperam poder aprimorar o tratamento de diversas doenças. Lembrando que as células-tronco são uma das maiores promessas da atual medicina, já que elas podem ser convertidas em qualquer tipo de célula existente no organismo. Música Faltam três semanas para o Natal e a nossa equipe foi conhecer o trabalho de um artista alemão que produz presépios utilizando elementos da natureza e o dinheiro arrecadado ele destina para projetos sociais. Olha só! Todos os dias, seu Afonso tem a mesma rotina. Com 92 anos, o artista constrói presépios há mais de seis décadas. De origem alemã, ele conta que quando veio morar no Brasil, achou o Natal muito diferente por não apresentar o inverno rigoroso que se vê na Europa no fim do ano. Seu Afonso explica que era costume da família na Alemanha produzir peças e presentes natalinos. E no Brasil, resolveu dar continuidade à tradição. Para ele, os presépios resumem o verdadeiro significado do Natal. Comecei a fazer presépios para difundir a realidade do Natal, que é o nascimento de Jesus. Para mim, fazer Natal é um apostolado. Muitos dos bonecos que ele utiliza são importados. Mas a base do presépio tem origem na natureza. Seu Afonso aproveita restos de madeira, folhas de coqueiro, musgos, pinha e capim seco para construir. Ele mesmo recolhe todo o material que precisa para confeccionar as peças. Tudo quanto eu encontro na natureza, que eu acho que dá para fazer alguma coisa, tem que prever. Eu vou recolhendo e vou trazendo. Eu sempre levo um saco de plástico no bolso e encontro sempre coisas na natureza. Eu vou fazendo reservas. Por dia, seu Afonso chega a fazer três presépios. Este ano, ele construiu mais de 120. E o mais interessante é que todo o dinheiro arrecadado com a venda das peças é doado para obras sociais. Sim, eu vendo em benefício de orfanatos, de asilo de velho, de gente que necessita em geral. E um componente que não pode faltar na produção das peças é a música. Para o artista, as composições trazem mais alegria na hora de elaborar as obras. Eu passo a tarde inteira aqui ouvindo canto, música e rezo. Porque a música alegra o coração do homem. E quem canta, seus males espantam. E quando perguntamos sobre a importância do Natal, seu Afonso deixa uma mensagem que demonstra o que para ele representa o espírito natalino. É reavivar a vivência cristã nas famílias com a celebração de um Natal cristão ao redor do presépio. Começam a ser vendidos nesta segunda-feira os ingressos para a Copa das Confederações 2013. Estarão disponíveis cerca de 500 mil tíquetes para as seis sedes que integram o campeonato. Com preços especiais para estudantes, idosos, pessoas com deficiência e beneficiários do programa Bolsa Família. Se tiver interesse é só acessar o site www.fifa.com. Brasília recebeu o selo de Capital Ibero-Americana da Juventude 2013. O título inédito é um reconhecimento criado pela Organização Ibero-Americana de Juventude. E a capital brasileira é a primeira cidade a receber a homenagem entre os 21 países que integram a organização. Agora, Brasília passa a ser palco de importantes ações de integração, promoção e garantia de direitos aos jovens. E por hoje eu fico por aqui. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho